Doutor Gustavo Nunes, ortopedista, especialista em pé e torrozeiro, o que é exatamente artroscopia? Então, artroscopia é um procedimento cirúrgico que significa ver dentro da articulação. Então é um procedimento na qual a gente usa câmeras e instrumentais específicos para acessar uma área articular. E com isso ver que atitude tomar. Exato. Aí vai depender da doença, da patologia que a gente está tratando. A artroscopia pode ser utilizada para tratar lesões ligamentares, para tratar lesões de cartilagens, para tratar impactos ósseos, entre outros. Mas esses são os mais comuns. E essa artroscopia, que o senhor falou em ligamentos e tal, ela também pode ser usada no osso, no pé? Então, a artroscopia, ela foi popularizada inicialmente para as articulações do joelho e do ombro. Mas ultimamente com os avanços e do conhecimento anatômico, da anatomia do tornozelo e dos instrumentais também que a gente utiliza na cirurgia, ela vem sendo muito utilizada, com muito sucesso para as lesões ligamentares do tornozelo. Então, hoje a artroscopia do tornozelo para tratar lesão ligamentar é um procedimento que a gente considera padrão ouro. Padrão ouro, sim, é o melhor procedimento para tratar lesão ligamentar do tornozelo. E eu sei que foi sua tese de doutorado, né? Sim. E qual foi a sua tese? Então, a minha tese de doutorado, que eu estou finalizando agora na Universidade de Medicina de Barcelona, são estudos sobre os ligamentos do tornozelo. Então, a gente descobriu uma nova estrutura nos ligamentos do tornozelo, que são conexões que esses ligamentos têm. E esse conhecimento aí impacta diretamente na técnica cirúrgica, na artroscopia usada para tratar lesão ligamentar. E aí, fica a dica que eu quero que você dê aqui para a gente. Sobre que momento fazer essa cirurgia artroscópica. Falando de ligamentos do tornozelo, a gente tem que falar em duas situações, tá? Uma situação que o paciente que acabou de ter uma entorce, que a gente considera como um trauma agudo. Essa situação, ela resolve com um tratamento conservador. Quer usar a bota-ortopédia, quer fazer a fisioterapia e o acompanhamento médio. Só que existe uma porcentagem de pacientes que teve esse primeiro entorce, esse trauma agudo. Esses pacientes desenvolvem um quadro que a gente chama de instabilidade ligamentar lateral crônica do tornozelo. O que é isso? É aquele paciente que tem entorce de repetição, que tem dor, aquele tornozelo fica com inchaço. Esse é o paciente que a gente opera. Isso tem a ver com aquela pessoa que torce o pé toda hora, que vira o pé de nada. Que vai andar em um terreno irregular e tem insegurança, até com dor, tem edema, inchaço no tornozelo. Esses pacientes com essas lesões ligamentares que viraram um caso crônico, elas merecem mais atenção. Por quê? Um tornozelo que tem entorce a vida inteira, que tem aquela viradinha a vida inteira, a consequência disso, Mônica, é deletéria para o tornozelo. Esse paciente geralmente evolui com uma artrose, que é o desgaste de toda a articulação. E a gente não quer que isso aconteça, né? Observou essa frequência, pode ser um dos sinais. Vou procurar um especialista. Exatamente. Teve um entorce de tornozelo, passou 3, 4 meses, não melhorou, continua com dor, continua com inchaço, ou evoluiu com uma insegurança, a gente tem que olhar com calma e com atenção. E aqui você está com um dos maiores especialistas aqui do Brasil. Obrigado, Mônica. Valeu. Obrigado.